Comentado em Goiás, Jona Lapa no Gandjar No Nordeste tá bombando, elas pedem, querem mais Temos tudo o que elas querem, tudo o que nós desejamos Não invento lucro, besta, estamos longe já bombando Querem ais, 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 ais Eles sempre perdem a bomba, eu solto mais Tô vivendo dessa vida demais Tô correndo contra a humanidade demais Querem ais, 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 ais Eles sempre perdem a bomba, eu solto mais Tô vivendo dessa vida demais Tô correndo contra o mundo e tá demais Pega nota quando solta o flash Chama track tipo trap cash Eles não entendem o que eu faço aqui Eu vou ganhar muito dinheiro aqui Só tem cabaço e quem só morde o free Igual sertanejo com milhões de vip Pega o flow no cash flow Romelone no que estou Nossa track já estourou Só repite quem gostou Manda like, tô na track Fala o gringo, solta o rap Ele chama tudo trap Querem plug cheio de cash Comentado em Goiás Show na Lapa no Gandjar No Nordeste tá bombando E o Menezes vai formar Não dá pra vocês, eu já falei Tô muito longe, não dá pra vocês Quem são vocês? Agora é minha vez Fazendo cash mais do que vocês Senta outra vez Faz outra vez Chama sua amiga safada Na cama de quatro, duas, de uma vez Lama essa porra e me chama de rei Avisa que o cachê tá alto esse mês Ficou mais um kit da rei esse mês Se tudo é drama e não dá pra vocês A não doar ser pra mim Se tudo é tão fácil pra mim A meta é fazer muito tempo Fazer minha gostosa sorrir Comentado em Goiás Show na Lapa no Gandjar No Nordeste tá bombando Elas pedem, querem mais Temos tudo o que elas querem Tudo o que nós desejamos Não invento lucro, besta Estamos longe já bombando Comentado em Goiás Show na Lapa no Gandjar No Nordeste tá bombando Elas pedem, querem mais Temos tudo o que elas querem Tudo o que nós desejamos Não invento lucro, besta Estamos longe já bombando Querem mais, 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 mais Eles sempre penebou Como eu solto mais Tô vivendo dessa vida E tá demais Tô correndo contra o mundo E tá demais Querem mais, 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 mais Eles sempre penebou Como eu solto mais Tô vivendo dessa vida E tá demais Tô correndo contra o mundo E tá demais Tô correndo contra o mundo Obrigado.